A minha mãe não gosta que eu ando pesado A minha mãe nunca quis ter filho bandido Filho julgado, altamente procurado Estampada no jornal Ela me disse toma cuidado meu filho Por onde anda tu tá correndo perigo Mãe me desculpa mas não sei se é extinto ou se eu não soube separar O colega de amigos Não nasce bandido não, ninguém nasce bandido Eu não queria isso não Tá nessa vida me envolver na facção Jovei pro alto meu futuro, teus ensinos E hoje a liberdade é rara, tá extinto O combatente hoje na linha de frente Não deixa de maldade chegar aqui perto da gente É aquele moleque que não falha na missão Chamado na favela de ferro dos alemão Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro Era procurado pela polícia civil A minha mãe não gosta que eu ando pesado A minha mãe nunca quis ter filho bandido Filho julgado, altamente procurado Estampada no jornal Recompensa de foragido Ela me disse toma cuidado meu filho Por onde anda tu tá correndo perigo Mãe me desculpa mas não sei se é extinto ou se eu não soube separar O colega de amigos Não nasce bandido não, ninguém nasce bandido Mas me perdoa, eu não queria isso não Tá nessa vida me envolver na facção Jovei pro alto meu futuro, teus ensinos E hoje a liberdade é rara, tá extinto O combatente hoje na linha de frente Não deixa de maldade chegar aqui perto da gente É aquele moleque que não falha da missão Chamado na favela de ferro dos alemão Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro Era procurado pela polícia civil Era procurado Era procurado Jum, 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 Jum!